Olá, olá, meu povo, tudo bem? Bom, seguinte, vamos para o nosso querido NFL com Antony Kurt com absolutamente tudo o que você precisa saber para o Draft NFL. É um programete, um programinha aqui para vocês nesta semana. Lembrando que o Draft acontece neste final de semana, quinta, sexta e sábado. Começa na quinta-feira, às 9 horas. O Carolina Panthers estará on the clock, estará no relógio para escolher o Bryce Young. Todo mundo meio que já sabe isso. Transmissão da ESPN2 e no Star Plus, a gente entra no ar às 8 horas com o Abre o Jogo, eu, Narda e Paulo. E às 9 horas a gente começa a transmissão, de fato, do Draft 23, certo? Então, no programa de hoje, a gente vai falar sobre muitos aspectos interessantes. Por exemplo, comparações dos quarterbacks, entre os cinco, os cinco principais. Quem dá do quarterback desta classe, Bryce Youngs e Jay Stroud, Will Levis, me lembra na NFL, seja saindo do college, seja um quarterback de hoje da NFL. Fiquem ligados que isso vai ficar bem legal. Também o top 10 prospectos desta classe. Listei o meu small board, não chega a ser um big board, meu small board com os 10 melhores prospectos desta classe do Draft de 23. Eu vou falar um pouco sobre a classe de wide receivers, também um segmento aqui neste vídeo. E falar, finalmente, sobre times que podem subir, times que podem descer neste Draft. E, no momento cultural, uma série que eu gosto muito, que eu vou recomendar para vocês, embora acho que todo mundo já esteja assistindo, mas sempre vale mencionar. Então, vem com a gente nos próximos 20, 25 minutos. Não sei. A gente vai falar bastante sobre o Draft 23. Vamos começar, antes de mais nada, com o top 10 prospectos? Bom, eu preciso ser sincero com vocês. Não é uma classe muito sexy. Não é. Não é, né, gente? Vamos falar a verdade? Não tem tantos prospectos dominantes nesta classe no todo, mas é uma classe bem interessante. Por exemplo, a classe de tie-hand é a melhor em muito tempo, especialmente o Michael Mayer de Notre Dame e o Dalton Kincaid, que eu vou falar daqui a pouquinho sobre ele, de Utah. A classe de cornerback não tem o South Gardner, não tem um prospecto muito de topo, mas tem para todos os gostos. Você tem um ball hawk, você tem um cara fluido, marcação homem a homem, você tem uma aposta, por exemplo, no Henderson, um cara um pouco mais baixo, mas que é um carrapato na marcação individual. A classe de wide receiver é fraca. Aí fica muito difícil de defender. Dificilmente a gente tem mais de um jogador com nota de primeira rodada nessa classe de wide receiver. E olhe lá, para ser muito sincero, a classe de cornerback a gente tem dois bons prospectos, mas não tem o Trevor Lawrence, essa é a verdade. Não tem o Trevor Lawrence, não tem o Andrew Luck, não tem um cara que realmente a gente arregale os olhos. A classe de running backs, a gente tem o Bidjan Robinson, mas aí depois todos os prospectos de segunda rodada para frente para mim. O Gibbs de Alabama, o Charbonnet de UCLA, por exemplo, aí é só a segunda rodada para frente. Então, a verdade é que a gente não está realmente bem servido nessa classe em relação a anos anteriores. Eu acho que até por conta disso, e agora vamos conversar bem honestamente, bem francamente aqui, a quantidade de visualizações dos vídeos aqui no canal sobre o draft nesta temporada, elas foram menores em relação, não a anos anteriores em específico, até porque seria injusto comparar, afinal de contas a gente está com mais inscritos agora do que antes, graças a Deus, mas em relação a vídeos sobre qualquer outro assunto da NFL. Se eu falei sobre o Lamar Jackson, se eu falei sobre Aaron Rodgers, se eu falei sobre o Trey Lance, sobre Tua Tango Velô, qualquer outro elemento da NFL hoje, se eu fizer um vídeo agora falando que o Tom Brady não vai voltar e que o Dede Calaruc não vai voltar, esse vídeo vai ter mais visualizações do que qualquer vídeo sobre o draft que eu fiz nesse mês de abril. E eu acho curioso isso, e eu queria saber de vocês, inclusive, o que está acontecendo. Porque é um fato, eu sinto as pessoas menos empolgadas no draft neste ano do que eu via em anos anteriores. Até no ano passado, que era uma classe com poucos quarterbacks, eu vi as pessoas mais empolgadas em relação ao draft do que eu estou vendo neste ano. Será o fato de que a gente tem a boa parte dos times de 1 a 9 são times com menos torcida aqui no Brasil? Porque são? Isso é um fato? Não sei, pode ser uma possibilidade? Será que muitos times não terem escolha de primeira rodada? Os Rams, os 49ers, por exemplo, os Dolphins, que perderam suas escolhas de primeira rodada? Será que esse é um outro elemento? Sinceramente, também não sei. Mas o meu feeling, eu quero que você que está assistindo a esse vídeo, a gente converse, acho que esses vídeos, esses programas são para isso, que a gente converse e eu quero saber de vocês. Será que a gente está com o efeito ressaca do draft? Porque foram anos muito intensos até 21 em específico, 22 um pouco menos, mas até o draft 21 e agora o público está com um pouco de ressaca em relação ao draft? Contem aí para mim, porque eu acho que é importante a gente, a comunicação, isso é muito importante, não é fazer o que eu quero assistir, é fazer o que vocês querem assistir. Então é muito importante ter essa percepção em relação ao draft, porque, sendo muito sincero, o meu temor é que aconteça algo parecido com o que aconteceu com o fantasy football aqui no Brasil. No meio da década passada, a gente tinha muita empolgação sobre o fantasy e aí eu senti que aos poucos fui murchando. Então eu queria saber se é algo pontual, se é algo que é só impressão minha. Coloquem aí. Agora sim, de fato, vamos lá falar sobre os 10 prospectos. Talvez a classe seja um pouco mais fraca como um todo, menos potente nos topos de posições, também pode ser que seja um fator. Mas vamos falar no top 10 agora. Bom, vamos começar com o nosso décimo lugar nesse top 10, nesse small board. Dalton Kincaid, tight end de Utah, que muitos olheiros nos Estados Unidos comparam nada mais, nada menos do que o Travis Kelsey. Ele precisa ganhar um pouco mais de massa magra para a NFL, acho que esse é um ponto que a gente tem que falar sobre o Kincaid. Também é um cara que como bloqueador deixa a desejar. E queira ou não, o tight end precisa bloquear, não pode ser um slot receiver maior glorificado, não pode ser um slot receiver depois da macarronada, vamos dizer assim. De qualquer forma, o potencial dele como um cara recebendo passes no meio do campo, como um recebedor, me deixa muito empolgado em relação ao Dalton Kincaid. A gente vê cada vez mais raro o tight end chegando com nota de primeira rodada e esse é um cara que tem nota de primeira rodada sem sombra de dúvidas. Não vejo tanta diferença em relação de nota para ele em relação ao Michael Myers de Notre Dame, que é um cara talvez top 15 nesse draft, mas eu fiz questão de colocar o Kincaid nesse top 10 justamente por conta do potencial dele, potencial dele como recebedor e a gente vê os tight ends cada vez mais importantes nesse aspecto na NFL. O meu nono é o Anthony Richardson, que teoricamente não seria o nono agora, mas o potencial dele é tão incrível, tão incrível em termos de velocidade. Gente, o cara do tamanho dele, 6'4 de altura, 1,96 m, é isso, né, 6'4 m, é isso, correi 4.4 as 40 jardas. E assim, quase todo jogo dele em Flórida, e foram poucos, 13 jogos, esse é um ponto negativo, já falei bastante sobre ele aqui no canal, você viu uma corrida longa dele, você viu um passe em profundidade maravilhoso. Então, é o grande diamante cru dessa classe. Opa, falei diamante outra coisa. Eu deixei, espero que o YouTube não desmonetize. Não é um diamante, é um diamante cru, né, e ele tem um potencial incrível, assim, realmente incrível, é muito difícil não se apaixonar nesse potencial. Mas ao mesmo tempo, não é todo mundo que vai ser o Josh Allen ou o Patrick Mahomes, não é todo mundo. É realmente alto risco, alto recompensa. Mas como ele é um prospecto, e eu tenho que considerar isso, o potencial na conta, aí eu coloco ele num top 10, e por isso é meu nono. O meu oitavo é o meu cornerback número 1, é o Christian Gonzalez de Oregon, que é um cara com um quadril muito fluido na marcação, uma boa altura, 1,83m, tem 6'1m de altura para cornerback. Eu acho que, eu acho muito complicado o cornerback abaixo de 6'0 de altura, 1,80m, tá? Acho muito, muito complicado. Mas ele tem essa questão física boa e tudo mais, mas às vezes eu sinto que falta um pouco de radar de bola, mas principalmente que ele joga meio soft. Ele em marcação em zona, por exemplo, embora em alguns momentos tenha momentos instintivos, sei lá, eu sinto ele meio soft, assim, sabe? E eu tô um pouco gato escaldado, tenho medo de água quente, porque o Jeff Okura tinha um pouco disso no tape dele de Ohio State e não fez a transição boa para a NFL. De qualquer forma, o potencial dele como marcador, a gente tem que colocar aqui no top 10, para mim, é o primeiro cornerback de uma classe que não tem um primeiro nome tão isolado. Tem muita gente que coloca outros e não o Gonzalez. O meu sétimo é um cara que tem um potencial físico incrível, ele é enorme. Você vê o cara no tape de Texas Tech, ele se destaca, o Terry Wilson, Ed Rusher, que por dentro, jogando por dentro, quebrando bloqueios por dentro e tudo mais, é fantástico. Ele contra a corrida é fantástico também, fora de série, magnífico. Mas o band dele, o contorno de arco, não é nada legal. Ele pode acabar virando um operário do Pass Rush. Pode virar um cara que não tem tanto sexo por temporada, embora faça um trabalho muito sólido, selando as raias de corridas, selando espaços e tudo mais. Pode ser que ele vire um Jadivion Clown, por exemplo, na NFL. De qualquer forma, acho que pelo potencial físico, vale uma top 10. Eu acho que é difícil ele passar, inclusive, do top 10. O meu sexto é o contrário. É o Peter Skaronsky de Northwestern, que tecnicamente é um artista. Artista. Ele é meio que o Bryce Young da linha ofensiva. Por quê? Porque tamanho é documento. E para a linha ofensiva, tamanho é mais documento que para a quarterback. A envergadura dele é de 79 polegadas. Isso é muito pouco. São 4 polegadas, são 10 centímetros a menos do que um offensive tackle deveria, barra poderia ter. Então, eu listo ele como guard. Eu não listo ele como offensive tackle para a NFL. Vamos ver o que acontece, se ele passa do top 10 ou não. Eu acho difícil. Acho que Chicago pode pegar ele na 9. Inclusive, vai ter mock draft na semana que vem. fiquem de olho. Mas o Peter Skronsky tem que estar no top 10 pela questão física refinada dele. O potencial técnico é de um potencial pro bowler. Até no primeiro ano, eu gosto muito da parte técnica do jogo, mas o tamanho me preocupa. O meu quinto colocado, e eu vou colocar ele no top 5, é o CJ Stroud como passador é uma coisa magnífica. Pode ser até que ele segure a bola mais do que deveria, pode ser até que o elenco de apoio tenha ajudado mais do que deveria. E aí fica aquela grande questão do é crocante porque vende mais ou vende mais porque é crocante. ele ajudou o elenco de apoio ou o elenco de apoio fora de série de recebedores que ajudou ele com uma boa linha ofensiva também. De qualquer forma, como passador, passador só pegando o arco de bola tal, é um cara fora de série. Agora, ele vai conseguir improvisar depois que a jogada desmonta? Eu não sei, eu acho que não. Eu vejo ele muito, daqui a pouquinho eu vou falar sobre a comparação com o quarterback e quando a coisa desmonta, desanda. Vocês sabem do que eu estou falando? Joga em Detroit? Enfim, mas tem muita gente que está mais empolgada do que eu em relação ao CJ Stroud. É uma escolha que vale um top 10 pensando em prospecto. O meu quarto colocado é um running back que não vai ser escolhido um top 5, certamente não vai, mas vai ser escolhido na primeira rodada. É o Bidjan Robinson, que é um cara muito completo pensando na posição de running back chegando na NFL hoje. O Bidjan Robinson tem uma aceleração fantástica, ele corta muito bem entre os tackles, navega muito bem entre os bloqueios, não tem a melhor velocidade final do mundo e também não foi tão utilizado no jogo aéreo lá em Texas nos Longhorns, mas quando foi utilizado fez até que um bom trabalho. É um running back completo pensando na NFL hoje. É um cara que pode ser pro bowler, inclusive, na primeira temporada. Eu acho, inclusive, não é o melhor prospecto do draft, mas é o prospecto mais seguro do draft. É um cara que no primeiro ano vai entregar tanto quanto um cara que já está na NFL na posição de running back. Claro, vale destacar que a posição de running back tem uma das transições mais tranquilas do college para a NFL. O meu terceiro colocado é o Will Anderson, que eu já vi comparações dele em relação ao Von Miller, mas eu discordo bastante. A produção dele caiu em relação a 21 e em 22. É um cara muito completo, ele faz tudo muito bem, o trabalho de mãos dele, o arcabouço, a caixa de ferramentas de pass rush é muito boa, o planejamento de pass rush também, mas o contorno de arco dele, o Benz, que é quando o jogador vai entortando assim, sabe, indo em direção ao quarterback, não é no nível do Von Miller saindo aí do college, saindo de Texas A&M, também não é no nível do Miles Garrett, mas é o melhor edge dessa classe, o mais completo dessa classe, é o que tem o piso mais alto em relação aos apressadores de passos dessa classe e acho muito difícil que ele passe do top 10, é um prospecto, claro, de primeiro que late e é o melhor edge rusher, como eu falei, mas não é o melhor defensor, daqui a pouco eu falo quem é o melhor defensor. O meu segundo colocado é o Bryce Young, que a gente estaria mais empolgado, todo mundo estaria mais empolgado se ele fosse uns 5, 6 centímetros mais alto, o problema é que ele não é e isso pode ser um problema para a NFL, mas não é só isso, o peso também, ele deveria, poderia ter mais 10 quilos de massa magra, ele precisa ganhar massa magra para fazer essa transição e não correr risco de machucar tanto como acontece com o Kyler Murray, por exemplo, que é uma comparação em relação ao tamanho, mas o Bryce Young no pocket é o mestre Yoda. Essa é a minha comparação, qual é a comparação do Bryce Young? Tá bom, vou fazer outra comparação daqui a pouquinho, mas o trabalho dele no pocket, a inteligência, o processamento mental depois da jogada, a antecipação é muito boa, ele não é impecável, ele não é perfeito, o braço não é tão forte como poderia, por exemplo, e tem a questão do tamanho, mas para mim é o melhor quarterback dessa classe, como eu já falei no vídeo da semana passada. E finalmente, o Jalen Carter, defensive tackle de Georgia, é o melhor prospecto do draft para mim. Tem alguns pontos aqui, assim, força, trabalho de mãos, é uma coisa fenomenal ver ele jogando, realmente, e o cara conseguia se destacar na defesa de Georgia, que é assim, é um povoado de jogadores atléticos e fora de série, a quantidade de jogadores de Georgia, dos Bulldogs, que estão sendo draftados na primeira rodada do draft nos últimos anos, nessa era Kirby Smart. Mas é um cara muito, muito incrível no pass rush, contra o jogo terrestre também, mas ele não é perfeito. Foram seis sexos e meio, tá? Isso não é um número muito alto, isso é uma questão de preocupação, e o fora de campo é um mega ponto de interrogação. O Jalen Carter, rumores dizem que ele não era o cara mais afeito a treinar, tem a questão do acidente automobilístico que vitimou duas pessoas e que ele vai ter que responder por isso com serviço comunitário, 80 horas de serviço comunitário. No pro day dele de Georgia, ele apareceu acima do peso, não terminou todos os exercícios. E a gente sabe que tem muito jogador que faz essa transição do college para a NFL e se perde no personagem. Então, é um risco. Essa questão do caráter é um risco. Mas, dentro de campo, é fora de sério. É meu primeiro prospecto. Vamos falar então as comparações dos quarterbacks, que essa vai ser legal. Bom, meu povo, não levem isso a sério, pelo amor de Deus. Não levem isso a sério, porque isso aqui é muito difícil de fazer. Muito, 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 muito difícil. E é difícil também porque alguns casos aqui eu fiz a comparação com o que o jogador é hoje e não com ele saindo do college. Mas é um exercício interessante, é um exercício divertido, que não é 100%, nem perto disso, mas serve um pouco para apresentar o estilo do jogador para quem está começando agora a acompanhar os prospectos e ter uma noção básica de quem são eles. Então, vamos começar com o Renan Hooker, que é o quinto. Eu vejo muito, um pouco o Gino Smith, mas traços de Dak Price que eu tenho sentido negativo para o Renan Hooker. Por quê? Porque se o cara não estiver muito aberto depois do snap, ele não faz um bom trabalho. E acho que essa é uma preocupação que eu tenho até hoje em relação ao Dak Price, que ele não é o melhor corabec do mundo antecipando a bola. Por isso, por essas e outras, que eu não coloco o Renan Hooker como prospecto de primeira rodada. Vale lembrar que é um cara de 25 anos que provavelmente não vai ser titular no primeiro. Então, é um porém. Will Levis, eu tive muita dificuldade de pensar uma comparação para ele, eu vou ser muito sincero. A primeira coisa que passou na minha cabeça foi o Drew Locke, mas eu achei que fosse sacanagem fazer essa comparação. Então, eu penso nele como um híbrido de Josh Allen pela questão do potencial físico. Josh Allen saindo do college de Wyoming, não o Josh Allen de hoje, com o Jay Cutler, que não é a melhor comparação do mundo. Mas o Jay Cutler da época de Broncos, especialmente. Porque são 25 interceptações e às vezes eu acho que o Will Levis ele força mais do que deveria em alguns momentos. Então, vem esse ponto do Jay Cutler na minha cabeça. É um misto de Josh Allen saindo do college com o Jay Cutler da época de Broncos. O Anthony Richardson, a grande comparação é com o Josh Allen, mas eu não acho que seja justo comparar com o Josh Allen sendo de Wyoming. Eu acho que é um híbrido de Cam Newton com o Josh Allen. O Cam Newton saindo do college de Auburn com o Josh Allen saindo de Wyoming. Com um porém de ter pouquíssimos jogos como titular. O Cam Newton não teve um volume muito grande, inclusive, como titular. Até começou a carreira em Flórida e depois acabou se transferindo para uma junior college e depois foi para Auburn. Então, o Anthony Richardson me lembra muito esse aspecto do Cam Newton. e a velocidade dele é fora de série. O Allen é um cara que consegue sair do pocket e tal. Até demonstrou isso algumas vezes no tape dele de Wyoming e mostrou mais na NFL depois, mas a velocidade do Anthony Richardson é fora de série e aí por isso eu comparo um pouco ao Cam Newton. E agora eu vou ficar em maus lençóis com muita gente que gosta dele. O CJ Stroud me lembra muito o Jared Goff hoje. Não o Jared Goff saindo do college. Nem o Jared Goff do ano de calouro nos Rams. O Jared Goff hoje. Por quê? Porque ele é um passador muito bom e a bola em profundidade do Jared Goff diga-se, é muito boa. Mas o Jared Goff quando a jogada desmonta ele não consegue produzir muito. E essa é a minha preocupação em relação ao CJ Stroud. Não dele segurar muito a bola porque o sistema até pede isso muitas vezes. Mas quando tem o breakdown ele não conseguir a segunda etapa da jogada. Coisa que o Bryson consegue muito, por exemplo. Então o Jared Goff é um cara que até hoje é assim. Se está tudo lindo maravilhoso nos arredores ele produz e produz muito bem. como até produziu na temporada passada. Discutivelmente o Jared Goff foi um quarterback top 10 na NFL. Mas tem esse porém em relação ao Stroud. A comparação é ao Jared Goff de hoje. Tanto para o bem como para o mal. O Jared Goff é um bom passador mas para o mal em relação ao breakdown. E por fim o Bryce Young para mim é um Joe Burrow saindo de LSU só que mais baixo. então o Bryce Young me lembra muito o trabalho de pó que é tanto antecipação que o Joe Burrow tinha em LSU. Não o Joe Burrow que virou depois porque é até injusta a comparação mas mais baixo mais baixo e menor como um todo. Vamos ver como que acontece isso na NFL. Lembrando não levem a sério essas comparações são muito, muito subjetivas muito mesmo mas gostaria que vocês colocassem a de vocês também aí embaixo nos comentários. Vamos falar de times que podem subir que podem descer nesse draft obviamente times que precisam de quarterback podem subir o Tennessee Titans que está na 11 o Tampa Bay Buccaneers no final ali na 19 se não me engano também é um time que pode acabar subindo por quarterback especialmente se o Will Lively acabar caindo um pouco ou até mesmo pelo Andrew Richardson no caso de Tennessee esses são times que estão listados que podem subir o Las Vegas Raiders também porque o time Garoppolo não é opção de médio e longo prazo também pode acabar pegando um quarterback o Minnesota Vikings pode subir ou mesmo descer para o final da primeira rodada se achar que o Hannah Hooker vai estar disponível ainda e algum time pode subir para o final da primeira rodada pelo Hannah Hooker o que eu não acho que é um acerto mas isso pode acontecer agora outros times que podem subir Dallas e Buffalo Dallas e Buffalo estão ali no final da primeira rodada 26, 27 e podem subir ou por um tight end no caso de Dallas Dalton Kincaid por exemplo ou o Mayer porque Dallas precisa de tight end e Buffalo pode subir pelo Bidion Robinson acho que não pode descartar isso os Bills não foram atrás de running back nessa free agency e precisam de running back para aliviar a carga do Josh Allen então esses são dois times que para mim são candidatos a subir no final da primeira rodada o Kansas City pode subir eu acho difícil mas se subir eu acho que seria por um prospecto na posição de wide receiver talvez para passar o Los Angeles Chargers porque os Chargers devem escolher o wide receiver e aí Kansas City que teve visita agora dos A Flowers inclusive poderia subir para um desses slot receivers vamos falar a verdade é tipo isso um slot receiver dessa classe times que podem descer eu listo dois especialmente Chicago na 9 eu não sei se Chicago estaria contente o suficiente em pegar o Peter Skaronsky que pode ser mais guardo que offensive tackle na NFL então Chicago pode descer especialmente se o Will Levis estiver caindo e algum time subir para trocar e a mesma coisa o Philadelphia Eagles especialmente nos Eagles se não tiver ainda nenhum bom edge rusher disponível se o Terry Wilson já tivesse sido escolhido por exemplo e se não tiver um cornerback do gosto dos Eagles também acho que é uma possibilidade grande considerando esse contexto de quarterback caindo então esses são os times que a gente tem que ficar de olho descendo no draft Philadelphia na 10 e Chicago na 9 rapidamente falar sobre a classe de wide receivers aqui é uma classe que como eu falei algumas vezes já ela é bem mais fraca do que em anos anteriores sobretudo porque ela não tem um cara que é o número 1 ela não tem um wide receiver polido e completo para ser o recebedor que joga no lado de fora da formação ela não tem o Jamar Chase por exemplo nesse aspecto é uma classe sim muito povoada de slot receivers a gente tem 3 potenciais bons slot receivers para a NFL o Jackson Smith em Digba de Ohio State que para mim é o único com nota de primeira rodada de verdade na posição de wide receiver só que não é um cara com uma aceleração final muito boa deve ser escolhido no top 15 inclusive acho que vai ser escolhido por Houston a gente tem o Jordan Edson só que é um cara um pouco menor de USC com menos de 6 pés de altura menos de 1,80m e esse é um problema para a NFL tem o Zay Flowers também de Boston College uma produção fora de série mas que o tamanho é uma preocupação não tem nenhum potencial assim tem o Wilson Johnson de TCU mas é um cara com uma árvore de rotas muito pobre é um cara que usou muito corpo para fazer recepção então ele é muito cru é uma classe portanto mais fraca do que a classe de outros anos e muito povoada de slot receivers vamos ver o que acontece mas eu não vejo tanto sendo escolhidos assim na primeira rodada como a gente viu em anos anteriores para acabar então meu povo é... dica cultural? bom antes da dica cultural vale lembrar que a coleção First Peaks está disponível na Esporte América coloca aqui embaixo André então o endereço lá em esporteamerica.com.br para você conferir a coleção está no meu Instagram também para vocês conferirem essa nova coleção da Esporte América de tempos em tempos novas coleções sendo lançadas entre lá em esporteamerica.com.br e valeu pessoal da Esporte América pelo patrocínio aqui no canal como sempre e... o que mais que eu tenho que avisar? para vocês? ah, tem os avisos da paróquia mas no final eu vou fazer antes vamos falar então a dica cultural aqui eu acho que muitos de vocês já assistiram a série Ted Lasso que não é a melhor série do mundo é uma série do Apple TV Plus para você que gosta de beisebol é uma boa inclusive porque sexta-feira à noite tem jogo no Apple TV Plus sempre e aí fica a recomendação de Ted Lasso que foi desenvolvida com base em uma série de propagandas que foram feitas no início da década passada pela NBC Sports para promover a Premier League que seria como seria um técnico de futebol americano na Premier League tipo ele chega lá e ele descobre que existe um negócio chamado rebaixamento ele chega lá e descobre que existe um negócio chamado empate que para o futebol americano até existe mas no beisebol e para a cultura americana o empate é um negócio meio confuso para muitos americanos é uma série bem divertida uma série leve uma série que sempre que você vai assistir você vai sair um pouco mais leve mas sobretudo eu acho que é uma série que fala muito sobre relacionamentos humanos sobre desenvolvimento humano e é uma série bem otimista às vezes até demais porque o Ted o personagem do Disney é muito otimista mas é uma série muito gostosa de assistir e eu recomendo profundamente talvez os personagens poderiam ser um pouco mais desenvolvidos alguns aspectos poderiam mas de qualquer forma fica a recomendação aqui se você ainda não assistiu o Ted Lasso assista porque é bem gostosinho dá um quentinho no coração tipo arroz, feijão, batata e carne moída aquela comidinha gostosa sabe comidinha de vó então é tipo isso o Ted Lasso seria o equivalente a um arroz, feijão carne moída e batatas mas é bem gostoso assistam bom fizemos todo o estrago que podíamos lembrando a vocês que vou avisar duas vezes essa semana a gente tem um cupom lá na KTO pra você apostar no draft só pra maior de 18 entre lá em kto.com e coloque o cupom CURTE CURTI CURTE pra você ter 20% no primeiro depósito e tem vários mercados de draft lá por exemplo quantos wide receivers serão escolhidos na primeira rodada quantos quarterbacks serão escolhidos na primeira rodada 4 ou 5 menos que 4,5 ou mais que 4,5 quem vai ser a primeira escolha geral do draft Bryce Young todo mundo já sabe onde que vai sair o CJ Stroud tem um monte de coisa legal entre lá em kto.com e use o cupom CURTE para ter mais bônus pra ter um bônus de 20% pro seu primeiro depósito se você não está registrado entra entre lá aviso da paróquia a gente vai ter mock draft draft simulado nesta semana com as 32 escolhas ou melhor as 31 escolhas da primeira rodada porque Miami não tem escolha outros avisos aqui teremos mais vídeos para os membros like plus tem um monte de vídeo falando sobre Dallas sobre Buffalo sobre Seattle então entre lá eu vou fazer vídeo sobre outros times também e vamos que vamos o draft acontece na quinta-feira começa na quinta-feira às 9 horas o Carolina Panthers está on the clock está no relógio você confere tudo na ESPN2 e também no Star Plus tá bom? beijo carinhoso e nesta terça às 4 horas da tarde tem semana NFL ao vivo no YouTube da ESPN comigo e com Fernando Nardini você pode acompanhar os agregadores também até a próxima obrigado pela companhia e vamos juntos para mais um draft tchau tchau